E aí pessoal, aqui quem fala é o Pedro Zequiel e bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje eu fui lá no Poticabana, né, pra pegar o ginásio, mas antes eu fui no centro de artesanato pra pegar alguns pokémons e lá, cara, apareceu dois pokémons super raros, Venossauro e Blastoise. Também apareceu o Grow Life, vocês vão conferir aí, o vídeo foi bem legal. Um desses dois eu vacilei, foi, deu muita raiva, mas o vídeo ficou bem legal, então já vai deixando seu like aí, beleza, compartilha esse vídeo, valeu, confere aí o vídeo. Agora apareceu aqui já de primeira já um Gengar, antes de ir pro ginásio já vou estar logo pegando esse pokémon aqui. E apareceu já um Rairo também. Bora ver aqui. Tchau, tchau. O cara que tem um, o meu nome dessa p*** mesmo? Blastoise aqui perto. A gente tá procurando aqui, vamos ver se a gente acha. Vou dar uma via. Você não é o pai. É o Gioadud também. Eu acho que é lá pra trás. É o tamanho desse cara. É o tamanho do meu nome. Já é o tamanho doce. Ele é o tamanho do meu nome. Então, nesse caminho que tem uma viajante. É o tamanho do meu nome. Vou clicar no link aqui... Olha, olha, olha... 600... Verdei pra caraca! Excelente! Raspberry? Eita porra! Tô com medo agora! Começou a... Olha, você deu uma excelente aqui em cima! Cara, eu tava indo já ali pro... Puticabana é pra ir pro ginásio e olha o que apareceu aqui! Grow Life! Depois de ter perdido aquele blastoide, pelo menos um Grow Life com certeza eu tenho que pegar! Vai ser meu segundo Grow Life! Bora tentar aqui, rapidamente! Já vou logo de ultra que eu não quero desperdiçar esse cara aqui não! Bora tentar aí, né? É... Segundo Grow Life! Ele veio com um CP bem interessante, né? Bom, então... Já vou tá indo lá pro... Puticabana, vou pegar... Vou lá pegar... Finalmente, vou pegar meu time, né? Então... Bora lá! Cara, eu ainda tava indo... Ainda tava indo lá pro... Puticabana, né? Me apareceu aqui... Um... Venossauro, cara! Meu primeiro Venossauro que eu vejo... Selvagem! Vamos tentar capturar 1776, cara! Show de bola! Tava saindo daqui... Tava saindo daqui... Aí eu... Apareceu no meu radar... Venossauro, eu fiquei rodando por aqui... Até achar... Eu não uso esse site, assim, de localização... Então... Já vamos... Tentar capturar aqui... Eita! Vermelhão, cara! Errou! Esse jogo tá... Tá sugando muita onda... Meu celular, agora... Tô travando demais... Pô, cara! Pelo menos esse aqui eu queria pegar... Pelo amor de Deus! Excelente, velho! Ultra Ball... Great... Excelente! Raspberry... Ah, não! Bora lá, bora lá! Acho que o Great... Eu acho que tô pra trocar pra Great Ball... Eu vou tentar Mickey com a Great Ball, cara! Bora ver aqui... Errou! Saiu de novo, né? Tá difícil igual o... Blastoise, velho! Eu tento dar Excelente, mas é meio arriscado... Porque o Excelente é mais difícil e o Great é melhor, né? Ahhhh! Ahhhh! Peguei! Eu dei pelo menos um... Eu já se trata na Pokédex... Eu já tenho... Se eu não me engano, eu acho que eu já tenho um... Quente suficiente pra... Não tenho não... Tenta e nove... Que eu fiz aquelas evoluções... Eu acho que tem muito quente... Então tá aí... Vendo o sal... Vamos ver aqui... Cara... Vem Grass e vem Poison... Agora eu não sei quais são... Se são os melhores... Depois eu vou estar vendo em casa... Mas tá registrado... Conseguimos pelo menos esse, né? Então tá... Show de bola! Agora finalmente... Acho que já posso ir lá pro Poticabana... Pegar meu ginásio, né? Aliás... Pegar meu time... Bora ver se consiga pelo menos pegar um ginásio hoje... Bom... Já cheguei aqui no Poticabana... Como vocês podem ver aí... Já o time amarelo já tá dominando, né? O Instinct... Eu tô do outro lado aqui do... Do outro lado do parque... Bem... Bem lá no fundo mesmo... Onde há mais concentração de pessoas jogando... Como vocês podem ver ali... Onde tem vários Pokestops... É... Já o maior número de pessoas... É do outro lado... Eu tô numa área mais reservada assim... Só vem mesmo quem quer pegar esses três Pokestops desse lado... E pra pegar ginásio... E às vezes também aparecem alguns Pokémons... É... Diferentes aqui nessa parte do parque, né? Então vamos lá exatamente... Já pro ginásio aqui que eu quero pegar... O meu time... OMystic... Tá... 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 Um trabalho... Tá... Tá... Beleza... Sim... Tá bom... Bom, aqui, mané, SparkQ, excelente, não quero saber disso aí, não. Esse daqui é o meu. Valor. Bom, e claro, como eu já havia dito, eu vou ser do Team Mystic. Então, já vou escolher aqui, ok. Welcome to Team Mystic. Eu vou tentar aqui esse ginásio aqui, né? Deixa eu ver. Executor. Snorlax e um lápis. Cara, eu acho que não vai dar não, né? Grama contra Grama. Eu não sei, deixa eu ver aqui rapidamente. O Pokémon que eu tenho aqui, é o mais forte. Contra esse Executor aqui, eu vou ter que botar meu Piss. Vou botar meu melhor Piss. E agora o outro aqui, é Snorlax, eu vou ter que botar... Vou deixar mesmo o Venossal. Agora o outro, lápis, eu não sei o que é contra gelo, eu acho que é Fire. Vai ser assim mesmo. Vou tentar aqui, a diferença de CP é muito, eu já morri. Tem alguém jogando aqui, ó, tem alguém do outro time lá jogando. É, acho que vai ser bem difícil tentar um especial aí. Especial, cara. Especial, Venossauro. Morreu já. Tá muito difícil, tem alguém ajudando lá. Não vai dar não. Ganhando, ganhando. É, passo não. Do Snorlax aí, já tem Snorlax, mano. Tá muito difícil aqui, não vai dar não. Já peguei, já fui detonado do dois Pokémon meu. O Snorlax não soltou nenhum ataque ainda. E o Tangela... O Iperbim, sai, 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 sai. Não deu Dodge. Mas pelo menos um já matei. Vou ganhar pelo menos um XPzinho. Especial, Tangela. Tangela, Tangela, esse lá. Vai, cara, ataca. Iperbim, foge, foge, foge. Foge, ele demora. Pra carregar, foge. Errou. Isso. Especial, especial. Só Larbim? Caraca. Ganhei ainda. Mentira. Agora o Lapras. E é super efetivo, acho que é... Eu não sei qual é o ataque do Tangela. Especial, acho que é só Larbim. Não, é o Psiccas. Eita, eita, eita. Ah, caraca. Quem foi? Bugou o meu personagem? Não, acabou. Perdi. Mas pelo menos eu... Tirei dois pokémons dele, tá bom demais. Bom, agora finalmente eu tenho o meu time, né? Agora eu vou poder ver os IV, exatamente. Na hora que eu pego o pokémon, eu não vou precisar... Não vou precisar entrar em aplicativo terceiro. Já posso ver logo, já pelo Uprice. Então agora ficou bem legal e também eu posso combater, né? Lutar no ginásio pra ver se eu consigo algumas coisas, alguma experiência e também, claro, as moedinhas. Mas eu tô muito fraco ainda, os caras já tão muito fortes, né? Passou bastante tempo aqui da minha cidade, que é Terezinha, o pessoal tá muito elevado já. Eu ainda tô no 22. Como eu fiz outra conta, né? O pessoal já tá upado bem na frente já. Então eu vou ter que upar bastante. Vou pelo menos chegar no 25. Tenho que fazer mais umas sequências aí de evoluções. Então vai demorar um pouquinho. Bom, e pelo menos eu peguei um Blastoise. Quer dizer, o Blastoise não, o Venassauro, como vocês viram aí. Perdi a porcaria do Blastoise. Peguei um Glow Life, foi bem legal. Então não deixe de acompanhar os outros vídeos, beleza? Qualquer coisa, deixe seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixe qualquer opinião aí sobre o vídeo. Fica ligado que vai ter mais vídeos, beleza? Valeu e até a próxima.